Há 14 bilhões de anos atrás, surge o espaço e o tempo como nós o conhecemos, num evento chamado Big Bang. E junto deles surge a matéria. Então a matéria naquela época era um plasma muito denso e quente formado de partículas elementares. Esse plasma, o universo, começa a expandir no sentido que, em média, as partículas começam a se afastar umas das outras. À medida que o universo se expande, ele esfria, formando estruturas cada vez mais complexas, como estrelas, planetas, galáxias e até seres humanos como nós. Mas o que é mais interessante ainda, eu diria, é que o universo não só está se expandindo, nesse sentido que as galáxias se afastam, em média, umas das outras, mas ele está se expandindo de maneira acelerada. Isso é tão estranho quanto você jogar uma pedra para cima e você, não só a pedra se afastar de você, mas ela se afastar aceleradamente da Terra. Ninguém acreditava que o universo pudesse expandir aceleradamente, porque todo mundo achava que a força gravitacional deveria retardar ou diminuir essa taxa de afastamento. O fato do universo estar se expandindo aceleradamente indica que o universo hoje é dominado por um tipo de energia que não é a energia associada com as partículas da tabela periódica, hidrogênio, hélio, ouro, chumbo, etc. Mas é uma energia desconhecida para nós, chamada energia escura, que faz com que crie uma espécie de força de repulsão gravitacional. E é essa força, entre aspas, de repulsão gravitacional, que é responsável pelo afastamento médio das galáxias, umas em relação às outras. Inscreva-se no canal da Casa do Saber.